Nossa, a vó tá 10 a 0 na mãe no banho de banheira. Muito doiradinho. Fala mãe ligeiro com essas pipocas. Não tô ganhando. Tava saudade e não aguentou, né amor? Ô pai, nós pedimos para que ela cresça em conhecimento e graça do Senhor. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já reconhecem este sonor? Estou em videira na casa da minha mãe. Vim pra cá passar uns dias. Eu gravei pra vocês o vlog que eu tava lá em Itapema, na casa do meu pai. E agora eu quero gravar o vlog de alguns dias aqui em videira. Registrando Cecília com as pessoas aqui, com as minhas tias, com a minha avó, enfim, com a minha mãe. Ê, filha! Então, quero assim, registrar mesmo, né? Vocês sabem que eu amo gravar vlog pra ficar de lembrança. Pra mostrar pra vocês, mas também pra guardar pra mim. Então, é isso, gente. Gente, hoje a Cecília tá completando 3 meses. Exatamente hoje, dia 18 de janeiro. E vou gravar alguns dias aqui dos nossos dias em videira pra vocês. A nossa neneca tá aqui no chão, em cima do edredom. Por quê? Porque tem alguém que tá aprendendo a rolar, né, filha? Tem alguém que tá aprendendo a rolar, então a gente deixa ela praticar bastante aqui no chão. É, princesa! Tá de pijama ainda? Minha maravilhosa! Quem tá fazendo 3 meses hoje, minha pitoca? Vai, filha! Vai, você consegue! Você consegue! A mãe ajuda! Vai! Vai! De novo! É, vai que você consegue! A mamãe te ajuda! Vai! Isso! Eba! Ó o nariz! Ó o nariz! Ergue esse rosto! É, não! Tem que tirar esse bracinho aqui! Né? Vamos lá de novo? Isso aí! Assim mesmo, filha! Assim mesmo! Metade do corpo pra fora do edredom! É assim mesmo! Força na peruca! Isso! Baba bastante, né, edredom? Baba! Virou? Virou, amor? É! Pronto! É! Quem é que não gosta de tomar banho de banheira, mãe? Quem é que não gosta? É! Vamos tomar banho! Vamos! Tá de gostoso, amor! Tá de gostoso! Tá tudo bem, mamãe vinha? Ai! Que delícia esse banho! Lavar esse pecoso, fedido, suado! Vamos! Ponto! A avó tá dando banho! Foi mais rápida que a mãe! Acho que não precisa lavar o cabelo, né, mãe? Lava o pecoso que tá fedido! O pescocinho dela sua! Aí fica perdendo suor, tadinha! Meu pecoso! O chuvaco! O chuvaco! O chuvaco! O chulé! É! Ponto aí, ó! Ó os cabelos! Não tem problema se molhar só um pouquinho? Só um pouquinho! Ai, que delícia de banho, meu Deus do céu! Ai, que delícia de banho! E tão tudo babando na Cecília! Que que é? Que que é, filha! Que lindo! É o Bess! Ó, o Bess vai dar o ossinho pra ela? É, você não tem pequena, velho! Brinca! Tem o Bess! Hein, filha! Onde vai ser tanto, Cecília? Ai, que beleza! Que beleza! O quê? O que foi? Hein? Eu tô interagindo! Tô interagindo! Gente, os olhos dela tão grandes! Já tão grandes! Oi! A bangalinha! Ai, quem tá brincando com a tia Carol? Diga oi! Ei, o Bess! Ei! Quem tá brincando com a tia Carol? Oi! Gente, a chuvarada! Caiu o mundo aqui! Socorro! Socorro! Canta chuva! Que que foi! Ai, minha filha, que bom! Ei! O que foi? O que foi? É, o que aconteceu? Não pode sólar! Não pode, mas tem que sonar! Não, não, não! Bom dia! Já estamos aqui em outro dia, ontem voltei da minha madrinha, era quase 10 da noite, vocês tem noção, gente, que eu fiquei perneando na rua até 10 da noite com essa criança. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, coloquei Cecília pra dormir, que ela já tava dormindo, na verdade, né, porque minha filha não dorme 10 da noite, de que eu já tava dormindo, e aí eu só emendou o sono, né? Aí nem gravei nada pra vocês, gente, opa, quase caí do sofá, nem gravei nada pra vocês, gente, mas olha, vê se é hora de tá na rua com criança desse tamanho. É, amor! Diga, eu tô aqui agora, com a mamãezinha, eu tô aqui com a minha mamãezinha. É, amor! Bom dia! Bom dia, bom dia! Oi, princesa! Oi, minha vida! Você não cansa de ser malavilosa desse jeito? Não cansa, me diga Não? Acho que não, né? Deve ser incrível ser maravilhosa assim É, diga hoje a gente não vai sair de casa Hoje a gente vai receber visita Diga, nossa agenda está cheia de gente para eu conhecer Cheia, cheia de gente para me ver É verdade, verdade, meu amor Verdade, verdadeira Gente, fiz uma make basiquinha em dois segundos com a Cecília no colo mesmo E a gente está esperando a Ana, que é uma amiga minha do colégio Gente, eu conheço a Ana desde que eu tinha oito aninhos de idade Vocês acreditam? A gente estudava juntos no ensino, como é que chama? Ensino primário mesmo, sabe? A gente se conheceu com sete para oito aninhos Então ela é uma amiga assim que eu levo para a vida mesmo E aí ela vem aqui em casa conhecer a Cecília Vai trazer o filho dela, que é o Vitor Hugo também Um fofo lindo E a gente vai passar uma tarde juntas E eu já estou esperando a Ana chegar e trazer o meu amigo Vitor Hugo Eu já estou esperando Meu Deus e cantar baba nessa boca, mãe Quanta babinha Meu Deus, essa lágrima, filha Não estava chorando A Ana chegou A Ana chegou, filha Cada um com o seu lanchinho da tarde, né, filha? Uma no TT O Vitor comendo pipoquinha E a tia Ana aqui Olha só, nossa tarde de comadres, né, Vitor? Está comendo pipoca? Fala, mãe, ligeiro com essas pipocas Não estou vencendo Não venço, gente Ligeiro com essas pipocas para mim, sem casquinha Você come só as casquinhas que sobra dele Ó, quer? Quer um galinho? Quer mate? Não colocar a mão Ai, que delícia A bomba vai lá na garganta, querido Ai, que delícia, mate Tá doce, né, amor? Ai, que delícia Daqui uns dias você, né, filha, tomando mate Diga, por enquanto é só TT TT sabor mate É A Ana já foi para casa Ela passou uma tarde muito gostosa aqui comigo Com a Cecília Não gravei muito porque Eu acabo Aproveitando mais, né, de ficar com o pessoal Então acabei não gravando muito E a gente tá aqui Eu e a minha pitoquinha Tá mamando Tô esperando mais uma amiga vir visitar a gente E a Mari vem aqui Vem conhecer a Cecília também Então já tá final da tarde Mas tô dando uma segurada na rotina do sono da Cecília Pra dar tempo da Mari ver ela acordadinha ainda Né, filhota? Vem mais uma amiga da mamãe E como é gostoso, né, gente? Tipo assim Tá perto da família Dos amigos Das pessoas que a gente ama E as pessoas que eu amo Todos querendo conhecer a Cecília Muito, muito, muito gostoso Tô amando Sempre é muito bom estar perto das pessoas que a gente gosta Então Todas elas estão aqui em Videira, né? A maioria Então Muito bom, muito bom, muito bom Esse tempinho aqui E pra completar a felicidade da mãe O Bruno tá vindo de viagem hoje Ele vem aqui pra Videira Porque a gente não tá junto aqui, né? Vocês podem ver que no vlog ele não aparece Ele tá trabalhando em Porto Alegre Então Ele tá vindo de Porto Alegre pra cá hoje Passar um tempinho com a gente Né, meu amor? Vai matar a saudade do papaizinho Ele tá louco de saudade Então ele vem pra cá Passar uns dias com nós E eu tô morrendo de saudade dele também, né? Imagina Faz uma semana que a gente tá longe Sim, filha A Cecília perde o peito E daí Fica braba Tô morrendo de saudade hoje Faz uma semaninha que a gente tá longe Logo ele tá aí Pronto Viemos ver o movimento Sentadinhas aqui na frente de casa, né amor? Um movimento que quase não tem movimento Ó Vai passar um carro Vai passar um carro, amor Sentadinha, né amorzinho? Sentadinha aqui com a mamãe Tô com o paninho dela E a gente tá aqui Né amor? Prendi o cabelo Esperando a vovó Aqui a pouquinho a vovó vai chegar também E a gente tá aqui esperando a amiga Mari E a vovózinha Você tá no colo da tia Mari? Ai, carinha dela Tá no colo da tia Mari, princesa Mais ou menos Tô choninho já É beliscou um pouco, mas é pouca coisa Beliscou só um pouquinho, só uma vez Bom dia Quem tá agarrada na mamãezinha aqui? Bom dia, filhiquita Ó Bom dia, meu amor Tô toda descabelada Toda descabelada Ai, que cabelão, mamãe Que cabelão, mamãe Tô toda descabelada, mãe Bom dia Bom dia Bom dia Mais um dia por aqui, gente Hoje é sexta Hoje é sexta E adivinha quem chegou? Gente, adivinha quem chegou? Tava olhando pra câmera errada O papai O papai O papai O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai veio de Porto Alegre pra cá Passar o final de semana com a gente O papai chegou Vai passar o fim de semana aqui Vai passar com você Três dias Tava saudade, papai Tava, filha Tava saudade, papai Tava saudade, amor Hoje tá fresquinho aqui Tô até de casaco Eu botei até esse macacão comprido aqui nela Que hoje tá frio Tá frio, frio, frio Pincejá Pincejá Pincejá, tem um moquito Sai, moquito É, sai, moquito Sai, moquito Sai daqui Sai, 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 moquito Quem? Quem tá aqui bem sossegadona? Quem? Quem chegou? O Bruninho Eu vou postar isso no vlog, amor? Não Sim, senhor Respeito seu pai O meu amor meio aqui Amor, você tá precisando de um sol, hein? Tô Meu Deus Tô branca Tô branquela E olha que eu nem tomei sol também Tava saudade e não aguentou, né, amor? É Vem dar um cheiro Vem dar um cheiro Cheiro cangote dessa pequenininha gostosa Linda do papai Você veio por causa do Cecília ou por causa de mim? Para de blusa 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 Minha, meu amor Minha, 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 minha Minha, minha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quando a criança já tem uma compreensão do que é arrependimento, começa a entender as coisas. Então, por isso a gente não batiza as crianças, mas a Bíblia ensina que Jesus foi levado até o tempo e apresentado a Deus. Jesus foi apresentado, por isso nós vamos apresentar a Cecília. Vamos apresentar a Cecília diante do ortar do Senhor, para que ela venha ser benção na vida de vocês. E que vocês pais possam ensinar para ela também, esse caminho. Esse é um compromisso, uma aliança, um compromisso que se faz hoje diante de Deus e da igreja, de ensinar a ela o caminho que se deve andar. Porque a palavra de Deus diz assim, que os filhos, eles são herança do Senhor. E quando nós temos uma herança, nós cuidamos dessa herança. Então, que vocês possam cuidar com todo carinho, amor, ensinando o que é mais precioso para nós. A palavra de Deus. Amém? E também os avós, os padrinhos, né? Eu quero deixar essa palavra aqui, por mais que nós gostamos, amamos, mas nós temos que saber. E quem educa são os pais, ou se são auxiliadores para ajudar. Mas a responsabilidade é dos pais. Porque nós vemos hoje muitas famílias que não estão fluindo, porque muitos querem se intrometer. E não deixam os pais exercer a autoridade que foi dada a eles para com os filhos. Então, esse é o conselho. Nós vamos abençoar a vida da Cecília, a vida de vocês. Em nome de Jesus. Porque ela é o presente do Senhor. Herança do Senhor para a vida de vocês. Amém, amor? Vem cá. Me ajudar. Em suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar a vida da Cecília. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dela, Senhor. O Senhor deu ela, Senhor, para os seus filhos. Oh, Pai, nós pedimos para que ela cresça em conhecimento e graça do Senhor. Oh, Pai, que elas venham a ser, Senhor, surpreendidas, Senhor, na vida do Espírito. Oh, Pai, e através dela, Senhor, também pessoas possam ser empaquetadas. Oh, Senhor, nós abençoamos a vida delas, Senhor. Consagramos, Senhor, a vida da Cecília para o louvor da Tua glória. Senhor, nós queremos abençoar também os pais. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria. Senhor, discernimento para educar. Senhor, por Teu amor, através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não deixa, Senhor, ou, Senhor, qualquer embaraço da vida, Senhor, tirar, Senhor, o caminho, Senhor, que eles devem, Senhor, trilhar, Senhor, para ensinar a Sua filha. Nós abençoamos os padrinhos. Nós abençoamos, Senhor, os avós. Oh, Pai, abençoamos todos dessa casa, Senhor. Que eles possam ser, Senhor, o suporte, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos e consagramos a Cecília para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, monta a foto, monta a foto. Você disse que você achou algo para mim, algo novo, você disse que isso é algo novo.